Olá, eu sou a professora Ana Caroline e vou lecionar a disciplina de arte para o quarto ano do Colégio Emaús. Lembre-se das nossas orientações, estar sempre no local tranquilo e fazer todas as atividades baseadas na nossa videoaula. Bom, vamos hoje continuar nossa disciplina de arte, então peguem o livro, o caderno, caso vocês queiram fazer alguma anotação e a bolsinha de lápis. Eu quero já no comecinho pedir desculpa para vocês, eu estou muito, muito gripada, então a minha voz não está boa e eu na verdade estou cursindo bastante, então de vez em quando eu vou tomar um pouquinho de água. Tá bom? Eu prometo que eu estou me cuidando, então já na próxima semana tenho certeza que eu já vou estar melhor e voltaremos a ficar 100%, tá bom? Então vamos lá. Hoje finalizaremos o tema 2, a escola, e vamos começar o tema 3, grandes construções, tá? Da página 39 até a 46. Quero fazer um combinado com vocês. As imagens que estiverem no livro, por favor, observem do livro, tá bom? Então, essa videoaula, por acaso, vai ter bastante fotografia que fui eu quem coloquei, mas eu aviso para vocês. Combinado? Então vamos lá. Vamos finalizar então o tema falando do prazer em conhecer, que é aquele tema em que utilizamos dois artistas que foram citados para poder conhecer melhor. No tema 2, conhecemos diversos tipos de escola, como escolas indígenas, escolas rurais, escolas sustentáveis, escolas de dança, de música e de teatro. Tivemos contato também com artistas que interpretam a escola, esse espaço tão importante para o aprendizado e o convite. Antes de partir para o próximo tema, você vai conhecer um pouco mais os dois artistas estudados. George Dem, artista especializado em produzir e fazer releituras das obras de grandes mestres da pintura. George Dem criou vários trabalhos com o tema sala de aula. E essa, me desculpem, é a Morgética Protk, o nome que ficou equivocado. Nascida na Eslovênia, a artista e arquiteta Morgética Protk produz obras com base em seus estudos sobre práticas arquitetônicas e sobre como a infraestrutura de um local pode afetar a vida das pessoas. Suas obras são propostas de construções alternativas e já foram expostas em vários lugares do mundo. Então agora vamos começar o tema 3, Grandes Construções. Lá na página 40, observem por favor as fotografias. Sempre que eu der explicações, vai ter bastante atenção. Se vocês acharem que depois vão esquecer dessas explicações, façam uma notinha no caderno, bem pequenininha, para vocês não esquecerem, tá bom? Além de casas e escolas, os seres humanos constroem outros tipos de edificações. Algumas são monumentais e podem abrigar milhares de pessoas ao mesmo tempo. Neste tema, vamos conhecer algumas dessas grandes construções e suas funções. As torres, por exemplo, são construções caracterizadas pela sua altura elevada e podem ser encontradas em várias partes do mundo. Em 2012, foi inaugurada a Tokyo Sky Tree no Japão, que é essa que está aparecendo aí na foto da videoaula, que está no livro de vocês. Ela mede 634 metros de altura. Veja na imagem como ela se destaca na paisagem da cidade. Ela é bem bonita, né? Eu achei brilhante, né? Ela realmente se destaca, não tem como não ver essa torre. Para que será que servem as torres? Você conhece alguma outra torre? A história da Torre de Babel diz que muitos homens se reuniram para construir uma torre que chegasse até o céu. Essa, na verdade, é uma história bíblica. Então, depois, vocês podem pedir aos pais ou responsáveis para explicarem para vocês como é essa história, tá bom? Começo de conversa. Maquetes. As maquetes são cópias em miniatura de edificações. Elas podem ser feitas antes da construção, como parte do planejamento, ou depois, como uma forma de representar edificações reais. Existem maquetes feitas de muitos tipos de material. Os mais comuns são madeira, papelão, plástico e metal. O profissional que faz maquetes é chamado de maquetista. O paranaense Ademir Fogaça é um escultor e maquetista especializado em fazer miniaturas de prédios históricos e culturais. Observem alguns exemplos nesta página. Agora, relaciona as imagens da maquete de Ademir as seguintes legendas. Então, nós temos aí a 1, que é a Torre de Pisa, na Itália. A 2, que é o Hotel Unique, nas cidades de São Paulo. E a 3, que é o Taj Mahal, em Agra, na Índia. A Torre de Pisa, eu quero que vocês observem que ela não está reta, né? Na verdade, a Torre de Pisa já faz séculos que ela é inclinada. E as pessoas se perguntam, vai cair algum dia? Bom, arquitetos e engenheiros trabalham para que isso não aconteça. Mas, a gente não pode dizer que nunca vai cair, porque pode ser que sim, né? Na verdade, ela é bem inclinada. As pessoas vão até essa cidade só para ver essa torre, porque é muito engraçado, né? A gente vê um prédio que parece que está sempre caindo, mas nunca cai. O Hotel Unique, na cidade de São Paulo, que é aí na 2, né? É bem diferente, né, meninos? Ele realmente parece um barco. E o 3, que é o Taj Mahal, na verdade foi feito para ser um túmulo. Foi um homem que fez um túmulo para sua esposa, né? E planejava fazer um para ele, mas faleceu antes, então somente o da sua esposa ficou pronto. Linha do Tempo, As Sete Maravilhas do Mundo. Você já ouviu falar das Sete Maravilhas do Mundo Antigo? Esse é o nome de uma lista com sete obras arquitetônicas e artísticas que foi criada na Grécia Antiga pelo poeta Antípatro de Sidon por volta do século II a.C., cerca de 2.100 anos atrás. Então, antes de Jesus nascer, essa lista tinha sido feita. Segundo a lista, a mais antiga maravilha do mundo é a Pirâmide de Quepaut, também conhecida como Grande Pirâmide de Gizé, que é essa que está aí do lado, que se mantém conservada até os dias de hoje. Ela é a maior das três pirâmides que formam a Necrópole de Gizé e foi construída por volta do ano 2560 a.C. Em 2007, foi criada uma nova lista, As Sete Maravilhas do Mundo Moderno. O Cristo Redentor, localizado no topo do Morro do Corcovado, na cidade do Rio de Janeiro, é uma delas e ele foi inaugurado em 1931. Na verdade, As Sete Maravilhas do Mundo Moderno foi uma votação, então, o público mundial quem escolheu essas maravilhas. Agora vamos ler a linha do tempo. Cerca de 2560 a.C., a Pirâmide de Quéops é construída em Gizé, no Egito. Século II a.C., o poeta grego Antípatro de Sidon cria a lista das Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Em 1931, temos a inauguração da estátua do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. E em 2007, a criação da nova lista com As Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Agora, imaginem, esse Antípatro de Sidon deve ter viajado muito para conhecer tantas maravilhas. São locais bem distantes e na época não tinha nem avião, na verdade não tinha nem carro, nem motocicleta, nem bicicleta. Como será que ele viajou? Então, essa é uma atividade que a gente vai fazer aqui juntos, que é pesquisa e quais são as obras que fazem parte das duas listas das Sete Maravilhas. A primeira que vamos fazer são as Sete Maravilhas do Mundo Antigo. Eu coloquei o nome para que vocês possam colocar no livro também e coloquei a imagem para que vocês possam observar sem precisar pesquisar. Vamos lá? 1. Pirâmides de Gizé, no Egito. Que é justamente essa que está no livro de vocês. Essa imagem que eu coloquei é outra imagem, mas a pirâmide é a mesma. 2. Jardins suspensos da Babilônia que hoje está no Iraque. Por que eu falo hoje? Porque na época a divisão de países e territórios era bem diferente. Este é uma imaginação de como poderia ter sido o Jardim Suspenso da Babilônia, porque diferente da pirâmide de Gizé, ele não está de pé. 3. Estátua de Zeus em Olímpia, na Grécia. Então, era uma estátua de dimensões gigantescas utilizando muitos metais preciosos e que realmente parecia ser muito impressionante. O Templo de Ártemis, onde hoje é a Turquia. Esse, na verdade, é um templo muito bonito, né? Dá até vontade de conhecer. Imagina, para construir isso há tanto tempo atrás, trabalho que foi. 5. Mausoléu de El Carnaço, também na Turquia. Essa também é uma imaginação, porque não dá para a gente saber com certeza, porque também não está de pé. 6. O Colosso de Rhodes, na Grécia, que foi uma grande estátua que guardava, como se fosse um portal, o porto, né? Para que invasores não chegassem à cidade. Na verdade, o Colosso de Rhodes, ele foi construído como comemoração, porque a cidade conseguiu repelir invasores, né? Depois de uma grande batalha, então, foi criado este Colosso. Entretanto, nessa parte do mundo, existiam muitos terremotos. Então, essa estátua gigantesca, né? O Colosso, na verdade, significa algo muito gigante. Depois de... Demorou 50 anos para ser construída e depois de apenas 400 anos ela sofreu, né? Por causa de um terremoto que abalou a parte do joelho da estátua e ela foi derrubada. E aí, os moradores decidiram não reerguê-la. E 7. O Farol de Alexandria, no Egito. Que também é uma reconstrução, porque também não está de pé, tá? E agora, 7 Maravilhas do Mundo Moderno. Essas, tenho certeza que vocês vão gostar. Grande Muralha da China, na China. Professora, a Grande Muralha é muito grande. Na verdade, ela corta quase toda a China, que em questão de extensão, é um dos maiores países do mundo. Petra, na Jordânia, que é toda uma cidade que foi descoberta não há tanto tempo atrás, que foi toda esculpida na pedra. Ao invés de construírem os castelos, eles esculpiram os castelos na própria pedra, na natureza. Olha só o trabalho que deve ter dado. 3. O Cristo Redentor, no Brasil. A gente já conhece, né? Mesmo que a gente nunca tenha visto, né? Caso alguém nunca tenha visto pessoalmente, já viu pela televisão e por filmes. 4. Machu Picchu, no Peru, né? Que é uma cidade inca, né? O povo antigo peruano. 5. Chizen Itzá, no México. Que é essa pirâmide, na verdade, né? A gente chama de pirâmide, mas na verdade é um templo que também é de povos antigos, mas nesse caso dos maias. 6. Coliseu, na Itália, né? Em Roma, era onde os gladiadores lutavam. E Taj Mahal, na Índia. Bem, continuamos com Taj Mahal. Bom, curiosidades, construções para a arte. Alguns prédios são especialmente desenhados para abrigar e exibir obras e espetáculos artísticos. É o caso do Museu da Arte Contemporânea MAC, de Niterói, no Rio de Janeiro. O projeto do MAC foi feito pelo arquiteto carioca Oscar Niemeyer. A construção, em forma circular, se destaca na paisagem da cidade e da Baía de Guanabara. Observem essa fotografia. Normalmente, os prédios não possuem esse tipo de formato. Ou eles são retangulares ou quadrados, mas este formato é bem diferente. Ele nem mesmo é circular da maneira como a gente imagina. Ele é suspenso, né? Outro exemplo é o Teatro Amazonas. A construção, sediada na cidade de Manaus, no Amazonas, foi projetada no início da década de 1880 e inaugurada em 1896. Desde então, recebe diversas manifestações artísticas e essa obra é considerada o principal patrimônio cultural do Amazonas. Dica cultural, construções para a arte. Oscar Niemeyer foi um grande arquiteto brasileiro. Entre suas inúmeras obras, várias são dedicadas ao universo da arte. Uma delas é a sede do Museu Oscar Niemeyer, que fica em Curitiba, no Paraná. Inaugurado em 2002, o MON é considerado um dos museus de arte mais belos do mundo. Lá, acontecem exposições dedicadas às artes visuais, ao design, à arquitetura e ao urbanismo. Como toda arquitetura de Oscar Niemeyer, o NOM também mostra uma forma inusitada. Tanto que ganhou um apelido, Museu do Olho. Observem e tentem descobrir o porquê. O formato é bem diferente, né? E essa é a construções do mundo todo. Atividade que deve ser feita, destacada e colocada no portfólio. Vamos criar uma cidade imaginária com grandes construções do mundo todo. Procure em revistas, jornais e na internet fotografias de construções que você ache interessantes. Se quiser, inclua imagens das maravilhas do mundo antigo e do mundo moderno. Se vocês não quiserem, não tem problema. Recorte o contorno das construções e cole-as nesta página para compor a cidade que você imaginou. Desculpe, meninos. Depois, crie um nome para a sua cidade imaginária. Bom, se divirtam fazendo arte. Na próxima semana, a gente se encontra. E lembre-se, juntos no caminho certo. É a partir do mundo novo. Vamos lá. A partir do mundo noivo. É a partir do mundo novo. É a partir do mundo novo. Legenda por Sônia Ruberti